E aí eu quero aproveitar para pedir ao torcedor, o clube está fazendo os investimentos, o clube está buscando qualificar a equipe, mas é importante que o torcedor se associe, é fundamental. Todos os recursos que a gente ouve falar aí de liga, patrocínio, televisão, fundo, eles são finitos. Eles vão entrar, vão servir para um fim, vai melhorar a situação do clube, mas eles não são contínuos, eles não são recorrentes. E a receita de sócio é uma receita recorrente. E os R$10,00 da menor associação que tem hoje no nosso portfólio de capacidade, de planos de associação, ela é tão importante quanto a maior receita, que é o da cadeira alocada. Cada real que esse sócio coloca no internacional nos ajuda a manter e a qualificar ainda mais o grupo. Eu acho muito importante o Alessandro Barcelos falar para o torcedor colorado a importância de ser sócio, a importância de se associar para fortalecer cada vez mais o Inter. Não dá para ficar dependendo apenas de contratos com televisão, isso ou aquilo. Como ele mesmo falou, isso é finito. Mas o amor do torcedor colorado pelo clube, isso dura pela... Enquanto o torcedor existir, ele vai amar o clube. E o clube, ele depende também dos seus torcedores. O internacional que foi formado pelo seu povo, ele mais do que nunca precisa da nossa ajuda. Eu sei que nem todos os colorados, a maioria dos colorados, que nós somos povão, não tem condições de ter o plano mais caro, de ter o plano da elite, de 1% dos torcedores colorados, que são a elite, que nós somos o clube do povo. Mas ele deixou bem claro, eu acho isso muito importante, e até de certa forma de uma humildade do Alessandro Barcelos, que é legal, ele que não tinha até então a confiança de 100% dos colorados, e eu faço parte dessa parte que não confiava, e até então o Alessandro Barcelos sim, isso é uma realidade, ele tem que mostrar que é um bom presidente, que vai fazer o Inter ainda... Que vai fazer o Inter cada vez mais forte, e ele precisa, pra isso, ganhar o campeonato gaúcho, pra começar bem o ano de 2024, o ano das competições importantes. Mas é muito importante ele salientar isso, que aqueles 10 reais ajudam em muito o clube. Somos milhões de colorados, e o Inter fica cada vez mais forte com a ajuda do seu torcedor. A essência do esporte e clube internacional é o seu torcedor, que fez esse clube ser gigante e histórico. Um clube histórico, um clube que tem uma história muito bonita. Um clube onde foi, de certa forma, meio que escanteado, um clube que teve um estádio erguido pela ajuda do seu torcedor. Aquele torcedor que esperava o final de semana levantar as paredes do Beira-Rio. O próprio ídolo Falcão ajudou na construção do nosso estádio Beira-Rio, o estádio mais bonito do Brasil. Então, aquele torcedor, claro, vai se sensibilizar. Torcedor que ele pode doar 10 reais, ele pode doar 50, ele pode doar 200, ele pode doar o valor máximo da associação, ele vai fazer isso. O que o Alessandro Barcelos não fez na sua gestão anterior foi motivar os sócios, motivar novos torcedores. Você não consegue novos sócios caindo fora de uma Copa do Brasil para o Globo, perdendo um grenal atrás do outro. Você não consegue sensibilizar o torcedor. O torcedor não deixa de ser colorado, mas ele desanima. Você não consegue sensibilizar um torcedor quando as contratações são de nível médio para baixo. Hoje em dia eu sei que o mercado do futebol brasileiro está defasado. Qualquer jogador meia boca, qualquer jogadorzinho vale 300, 400 mil por mês. Então, o Alessandro Barcelos não conseguiu sensibilizar o torcedor trazendo Wesley Moraes, trazendo Brian Romero, trazendo jogadores meia boca. Hoje, o torcedor colorado vê um Inter forte, vê a boa vontade do Alessandro Barcelos. Eu também, que sou um crítico do Alessandro Barcelos, vejo a boa vontade dele e parar com essa frescura de capa, que isso não dá em nada, e trazer jogadores pau-ferro. E é isso que faz um clube forte. E é isso que faz o clube ter mais e mais sócios. Títulos, Alessandro Barcelos. Você está no caminho certo, trazendo grandes jogadores, formando uma grande equipe para fazer o Inter cada vez mais forte. O Inter cada vez mais forte ganhando títulos. Não tenha dúvida que nós vamos bater aí 200, quem sabe no futuro, 300 mil sócios para fortalecer ainda mais o nosso Colorado. Acho válido o Alessandro Barcelos falar sobre associação. Não ganhamos nada ainda, vamos manter os pés no chão. Estamos a caminho do título gaúcho, que é o primeiro passo para as grandes conquistas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, que me ajuda muito o seu like. E se gostou mais ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo e um forte abraço.